Olá crianças, mamãe, papai, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos lembrar os cuidados que a gente tem que ter para evitarmos o coronavírus, tá certo? E quem vai nos ajudar é seu bebê tubarão, vamos lá? Enxague as mãos Enxague as mãos O que mais podemos fazer? Cubra o espirro Cubra o espirro Tussar no cotovelo Tussar no cotovelo Tussar no cotovelo Tussar no cotovelo Oh, yeah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lembraram? Então, todos tomando os devidos cuidados. Tá certo? Beijo, saudades!